Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Sport Recife é notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Com o histórico recente de negociações precoces ou até mesmo perdas de jovens talentos da base leonina, o esporte está perdendo mais um jovem valor para um clube da Série A, do Brasileirão. De acordo com informações do jornalista, Iago Martins, do portal, Mundo Rubro-negro, especializado na cobertura dos bastidores do Flamengo, o clube carioca acertou a contratação do volante, o Everson, de 19 anos, considerado uma das boas promessas da base do esporte nos últimos anos. O jogador que assinou seu primeiro contrato profissional com o esporte no início de 2021, começou o ano tendo a oportunidade de compor o elenco profissional do esporte, à época comandado pelo paraguaio, Gustavo Florentin, porém nos últimos meses havia pedido para rescindir contrato com o Leão. Sendo assim, o Everson chega em definitivo na Gávea e assinará um contrato válido de um ano e seis meses. De imediato, o jogador reforçará a equipe sub-20 do Fujão de 87. Pernambucano de Tamandaré, o Everson já atuou no futebol carioca em 2020, quando defendeu o independente de Macaé. Foi no esporte, porém, após ser captado da equipe carioca ainda em 2020, e participar efetivamente da campanha na Copa do Brasil Sub-17, onde o Leão chegou até as quartas de finais e no campeonato pernambucano da mesma categoria, que foi vencido pelo maior do Nordeste de forma invicta, que o Everson assinou o seu primeiro contrato profissional no início de 2021. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!